Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Minecraft Overpower Esse que é o último episódio, certo? Hoje a gente vai enfrentar a galinha do caos Um episódio bem divertido, bem da hora pra fechar a série com chave de ouro, certo? Então bora jogar? Isso mesmo que vocês ouviram galera, esse é o último episódio da Overpower, certo? Leaves Eu falei que ia fazer a singularidade do Forever, Leaves Mas é a singularidade dele cara, é Leaves, tá ligado? Leaves, Leaves, é isso aí, Leaves Então eu pensei, ah cara, eu não vou fazer nada sofisticado pra conseguir um item tão banal, tá ligado? Leaves Então eu desisti e a gente vai finalizar, Leaves Chega! Faltou construção? Faltou, faltou a mansão, faltou os corredores, a mansão do Resident Evil Mas cara, eu cansei de ficar jogando sozinho, tá ligado galera? E eu não quero mais continuar jogando sozinho não, mano Se for pra jogar sozinho eu prefiro jogar single player mesmo Que aí a série é minha, o mapa é meu, aí é mais fácil, mano Agora aqui eu meio que tô desistindo também, tô parando também, né? Mas pelo menos eu vou dar um fim na série E é isso, vamos pelo menos finalizar Vamos descer ali? Ah, e eu tô com a roupinha do Mega Man Que é o personagem de videogame preferido meu e o mais importante pra mim, tá ligado? Se não fosse por causa do Mega Man, mais precisamente Mega Man 2, eu não estaria aqui hoje Então, tá aí, muito obrigado a quem fez a skin, valeu, ficou muito bonita Vamos lá, a gente vai descer ali galera Pra finalizar a nossa... terminar a nossa base A primeira coisa que a gente vai fazer é quebrar esse centro aqui Que a gente vai fazer o templo da singularidade aqui no meio A basezinha que eu visualizei lá no começo Eu consegui fazer ela quase que 100% Não tá 100%, mas tá, chegou perto Chegou perto do que eu queria fazer, tá ligado? Chegou bem perto, mano Vamos fazer o seguinte, vamos passar aqui Deixa eu pegar uma singularidade pra nós ver como que elas são, né mano? Eu quero fazer aqui, singularidade de obsidians Deixa eu pôr ela aqui Vou pôr ela aqui em cima Tá, o núcleo dela é preto Nossa, é ruim de ver, cara Nossa, é ruim de ver E é isso galera, a gente finalizou aqui Vocês viram uma pequeníssima time-lapse, certo? E olha como é que tá a nossa singularidade Oh my Olha que bonitinha Tá bem bonitinha a singularidade de obsidians Que eu gosto muito de roxo, certo? Assim como o monofax, eu também gosto bastante de roxo Tá aqui a singularidadezinha E agora a gente vai fazer aqui Tá precisando de fazer um beacon aqui, cara Mas eu acho que eu não vou fazer beacon, não, cara Vou deixar assim mesmo Como chama? Um templo Um templo simples aqui embaixo, tá ligado? Pra gente colocar todas as nossas singularidades, mano Ah, mano, sério? Será que tem um peixe aí? Pelo amor de Deus, velho Tá de sacanagem comigo? Era esse peixe aí que tava fazendo aquele barulho de... Barulho, velho, nojento Sabe aí, ó Careta do Tinker que a gente fez no primeiro episódio, cara A gente tá com ela até hoje, vocês acham? Vocês acham que tem cabimento? Não tem cabimento não, velho Qual é o sentido da vida, cara? Meu Deus Aqui a gente vai colocar... Aqui a gente vai pôr as singularidades aí Eles têm o seu próprio... Seu próprio bagulho, tá ligado? Tem o seu próprio pedestal E aí a gente vai pegar todas as singularidades A gente vai deixar elas expostas aqui, ó O templo das singularidades Ah, eu ia colocar um especial lá no meio, mas é... Deixa assim mesmo Deixa qualquer um lá no meio Certo Podia ter sido melhor? Podia ter sido bem melhor Sempre pode Ó, galera Ó como ficou Ficou legal Ficou, ficou legal Gostei Templo da singularidade Ah, galera Ficou maneiro Ficou legal O templozinho Da singularidade É... Eu falei que a gente ia fechar aqui dentro aqui Mas... Não vai ter bloco suficiente Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar fazer uma coisa aqui Deixa eu ver Eu tenho ovo de dragão? Deixa eu ver se eu tenho algum ovo de dragão no estoque Mano, a gente vai tentar invocar a galinha Que se você invocar ela Preciso tretar com ela É a galinha do caos Vocês estão ligados com o que é, né, mano? Bom, galera A gente não tem bloco suficiente Pra terminar a base, tá ligado? Eu fiz o templo da singularidade Mas GG Não tem mais como fazer o resto Porque não tem bloco mais, tá ligado? Até porque também Pra que eu vou fazer isso? Ninguém vai vir aqui visitar a gente E a gente não vai mais ver esse mapa nunca mais, né, mano? Então, vamos fazer o seguinte Vamos tentar invocar Que aqui eu soube que tem uma galinha Que é um boss muito louco, tá ligado? E a gente vai tentar invocar ela, cara Pra gente tretar com ela E ver se a gente consegue vencer ela Com essas coisas do Draconic Vamos ver se a gente consegue Invocar ela no End O pior é que o End Não tem nada, cara Como que a gente vai invocar ela aqui? Ó, vamos pra uma fortaleza, né Que a nossa Nossa plataforma aqui Já não tem mais nada Aí Nossa, reunião do condomínio aí Reunião do condomínio, mano Tá bom Tá firmeza Invocar ela aqui dentro Aqui no meio mesmo Vamos ver, vamos ver Vamos ver Se ela aparecer O pau vai torar, velho Tô com o ovo do dragão? Tô Fazer aqui a plataforma Brocos de obsidian E vamos jogar isso aqui, mano Oh, shit Madafaca Galinha do Chaos Ela é forte, mano Ela é muito forte Acho que a gente vai morrer, mano Ai, meu Deus Se morrer, eu vou perder tudo, velho Meu Deus Olha isso Olha isso Galinha do Chaos Meu Deus Meu Deus Meu amigo Deixa eu ficar longe, cara Ficar longe isso aqui Olha lá As patas do Begui Meu Deus Meu Deus Meu Deus Nossa, o que é isso? Nossa, ela rachando o ovo Meu Deus Olha isso Galinha do doido Galinha do doido O que? Não há futuro para vocês, pessoas A sua fé está em nossas mãos. Fique preparado para a vida. Nossa! Meu Deus! Ave Maria! Cheia de graça. A galinha fugiu. Cadê ela? Porta aqui, pilantra. Cara, a galinha se matou. Não é possível. Cadê a galinha? Onde ela foi, gente? Cadê essa galinha? Cadê a porcaria da galinha? Olha o que eu preparei aqui. Golden apple, moleque! Agora essa galinha vai pastar. A gente tem muito bloco de gold aqui. Está quase no talo ali. Então eu fiz um monte de golden apple. Agora eu quero ver essa galinha mardita. Vou spawnar outra aqui, gente. Vou spawnar outra aqui. Não estou querendo saber. Estou com o papo furado, não. Nem sei se está para spawnar outra. Dá. Dá para spawnar. Vamos lá. Duas chaos chicken, mano. Nossa! Não vai morrer muito. Não vai morrer muito, velho. Não vai morrer muito, velho. Oh, rapaz! Você aí, meu irmão! Pega a galinha! Caraca, maluco! Nossa senhora! Caraca, maluco! Está correndo por quê? Está correndo por quê? Ui! Deu um choque nela. Ai! Ai! Não, não! Nha, 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 nha! Ai, caraca! Meu Deus! Deixa eu recuperar o escudo! Nossa! Eu não corro mais. Por que eu não estou correndo? Deixa eu recuperar o escudo. Aí! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ai, 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 ai! Caraca, não dá para baixar, cara! Não consigo baixar para pegar ela! Não consigo chegar perto dela, velho! Fui longe, ó Olha o raio dela ali, olha o limite do raio dela Ai Meu Deus O escudo desce muito rápido, velho Vai longe, vai longe, vai longe, vai longe Ai, vai longe Caraca, mano Que galinha nazarenta, velho Deixa eu encher meu escudo Olha lá, tá soltando um raio, velho Que desgraça, velho Tá só um choque Tá só um choque Ela não toma dano Holy shit Doeu? É pra doer mesmo É pra doer mesmo Nossa, mano O Yoyo é fortão, cara Se eu soubesse eu tinha usado ele, mano Yoyo é boladão, velho Cadê a outra? A outra bugou mesmo A hora que a gente Vinha que ia acabar A gente tinha que correr, mano Correr pra longe Bom, galera Então é isso O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Esse foi o último vídeo de Overpower Eu espero que vocês tenham se divertido aí Com a nossa batalha contra a galinha do caos Certo? Semana que vem estreia uma série nova O Modpack no Hardcore Vai ser bem legal Bem divertido Tenho certeza que vocês vão gostar Conto com o apoio de vocês A galera do chat A gente tá gravando isso em live A galera do chat Quer mandar uma despedida Quer mandar um Um obrigado por tudo E um Volte sempre E é isso, galera Overpower teve altos e baixos Mas eu fiz com muita vontade E a gente errou Tentando acertar Galera Ninguém tem culpa Tá? A culpa não é de ninguém A gente tentou fazer nosso máximo E a gente ficou bem triste Bem chateada Com os problemas Que vinham acontecendo Um atrás do outro Mas Tudo Tudo é um aprendizado, galera Pelo menos a gente aprendeu Certo? E antes passar agora com Overpower Do que passar mais tarde Com Stonks 2, né galera? Então agora a gente já tá Escaldado E os próximos Modpacks E as próximas séries Que virão Nos nossos canais Os canais da galera do Overpower Galera do Stonks Vão ser Infinitamente épicas Certo? Pode acreditar, galera A gente errou E a gente Eu peço desculpa Em nome de todo mundo Mas a gente errou Tentando fazer o nosso melhor E tentando acertar, galera Certo? Mais uma vez Desculpa pela série Não ter ido até o fim Não ter ido do jeito Que a gente planejou Mas problemas acontece, galera Infelizmente A próxima será melhor Eu prometo E se não for melhor Eu troco meu nome Pra Rausette Miii Brinks Então é isso, galera Conto com o apoio de vocês Na série nova Hardcore É Hardcore mesmo E é nóis Semana que vem começa Certo? Se inscreve no canal Deixa o seu gostei Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço E valeu Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL